E aí dá moleque brabo, lança mais uma pra acabar com a raça desses emocionados E se é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela E se é o Didi Furie, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Dela, 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 o alfa do Mandela, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, então me mamo, hoje ninguém te segura Ela mamou o Fufuri na rua Novinha, então me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo Mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo Hom Això me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo, me mamo Hoje é noite à sua dovinha, então me mamo Uma síndrome segura da via Então A boquinha lá, minha mama, do beco ela me iloquece Vem se fazer naquele movimento, abrindo com a boca e me paga um boquete Com a boquinha ela me mama no beco, ela me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece Desce fazendo aquele movimento, abrindo com a boca e me paga um boquete Me paga um boquete Me paga um boquete Me paga um boquete E é o DJ Fury, sucesso tá mulheradão O senso tá mulheradão O senso tá mulheradão